e hoje o cabelinho tá meio rebelde mas vai assim mesmo e por falar em rebeldia né a pauta do vídeo de hoje é Luan Luanel Messi o ex-grêmio atualmente no Corinthians aliás atualmente em lugar nenhum porque ele tá no Corinthians mas não tá no Corinthians né ele não é sequer relacionado para os jogos não é opção não é a terceira opção não é nada ele é um zumbi perambulando Itaquera poderíamos dizer assim né e o Luan é um cara é um cara que divide opiniões né um cara que foi o rei da América nos deu aquele aquele título né não sozinho mas um gol antológico na final em plena na Argentina um cara que também foi muito importante em 2016 no penta da Copa do Brasil do Grêmio mesmo ano em que ele muda a seleção olímpica que ganha medalha de ouro né em 2016 é então o Luan é esse cara mas também é um cara que a partir de talvez 18 2018 por ali ele começa a entrar numa ladeira abaixo surpreendente de uma forma rápida e acentuada e aí cara a gente não vê nem lampejos a gente começa a ver um Luan nulo nulo não é assim ah agora ele tá irregular né ele acabou com um jogo fez jogadas épicas aí ficou uns cinco jogos quatro jogos se arrastando não não a gente começou a não ver nada do o Luan a gente começou a sequer ver os lampejos de Luan daquele sequer indícios daquele Luan que nos encantou e que se tornou um grande ídolo do Grêmio e quando ele sai do Corinthians aliás quando ele sai do Grêmio para ir ao Corinthians eu fiz um vídeo né que tá aqui no YouTube é e eu falava ali suspeitava que o Luan tinha meio que acabado precocemente para o futebol talvez por ter estourado muito na noite talvez o corpo dele não tem aguentado eu achava naquela ocasião que a explicação era muito mais por aí do que anímica né tinha gente que falava em a ficou deprimido porque não vai para a Copa não sei porque não foi para a Copa né tinha tinha gente na imprensa que fazia campanha né o Galvão Bueno não sei mais quem fazer uma campanha para o Luan ir para a Copa e eu não acredito muito nessa tese assim eu acho até que pode surtir um efeito negativo no primeiro momento assim a curto prazo mas depois cara coisa supera sabe deu passou o cara até esquece disso e a coisa continuou não andando não andando e não andando para o Luan e o Luan também é um guri que tem brilhos é um cara que tem que não tem sangue de barata então a gente via fazer isso em Grenais que o Inter ganhava e debochava ele ele ia para cima dos caras botava o dedo na cara ele é bom tem aquela clássica do Sasha né que ele responde ao Sasha a cada título do Grêmio que o Sasha debochou dançando a valsa lá dos 15 anos não sei o que no jejum do Grêmio e aí ele ganha título e fala a frase célebre do Sasha o Grêmio é campeão e o Sasha é um zão né então não sei se dá para falar aqui porque o YouTube às vezes dá uma censurada nas nas palavras de baixo calão mas esse mesmo Luan parece que um belo dia ainda jovem ainda aos vinte e tantos anos vinte e poucos na verdade vinte e cinco talvez meio que acabou cara e aí virou essa incógnita toda e eu não sei eu acho que a questão anímica pode ser parte da explicação mas talvez não toda talvez tenha questões físicas ali o que até eu fiz um outro vídeo não acho que é o mesmo que eu tô falando é o mesmo que eu tô falando lá de quando o Luan saiu do Grêmio 2019 né para ir para o Corinthians que eu até falo do Anderson Anderson show né ex-grêmio que foi para o Manchester United e tal e daqui a pouco também jovem também jovem meio que acabou para o futebol dele até volta para o Inter e não joga nada o Inter rebaixado e tudo mais e ali também eu acho que teve ali uma 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 vidinha não tão regrada por trás desse dessa aposentadoria precoce do Anderson né e eu eu falei bastante disso até de episódios na época que eu conversei com pessoas do Grêmio quando ele foi para o Inter e não veio para o Grêmio eu fiquei um pouco impressionado e conversei com pessoas do Grêmio as pessoas deram entender que tinham esses diagnósticos né de que o Anderson meio que tinha encerrado ali fisicamente e tal e e tudo isso fica na minha cabeça né poxa será que o Luan acabou mesmo cara será que o Luan acabou mas ele não é velho ainda sabe ele ainda tem uma idade em que os caras estão em alto nível sabe no futebol assim e o Luan não é a não é opção do Corinthians cara é muito é muito é chocante até sabe a história do Luan porque a gente já viu ele fazer o que ele fez a gente nunca tivesse visto ele fazer o que ele fez a gente poderia dizer não esse cara aí enganou ele enganou ali num joguinho ou outro que ele fez um gol de falta que fez não sei o que mas era fogo de palha a Real do Luan que é um jogador ruim não 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 ele tem dois anos pelo menos se a gente não considerar que 2015 ele já dava bons indícios de de talento ali mas pelo menos dois anos que ele mostrou muito com regularidade em jogos grandes jogadas diferenciadas uma atrás da outra coisa repertório jogou de falso 9 depois jogou com centroavante de referência na frente e sabe ele foi bem todos esses contextos bom então é um pouco é confuso até falar de Luan é pouco confuso falar de Luan e por que que eu tô falando de novo de Luan porque saiu a notícia agora de que o Santos o Santos estaria negociando o empréstimo dele junto ao Corinthians sem pagar salários a notícia que eu vi não sei se é quente se é fria mas eu não sou jornalista só comento o que eles apuram a notícia é de que o Corinthians pagaria 100 por cento dos salários e alguém vai perguntar qual o interesse do Corinthians em fazer isso né qual é o interesse do Corinthians em pagar o salário integral do cara e tirar ele do clube olha na minha visão assim no meu entendimento é interessante para o Corinthians que o Luan jogue né e se o Corinthians já decidiu já entendeu que lá ele não tem um mínimo espaço que joga em outro lugar de repente ele consegue algum espaço no Santos mostra alguma coisa né essa troca de diários aí essa essa oxigenada aí na carreira pode ser que a gente pensou também que poderia acontecer no Corinthians não aconteceu mas enfim pode ser que ele se reanime ali e joga alguma coisa e aí vai que um time turco né queira comprar o que era nem que seja emprestado mas pagando salários aí o Corinthians consegue aliviar alguma coisa desse gasto que foi terrível para eles né do Luan foi terrível a compra né que o Grêmio fez muito bem na época em ganhar aquela grana e foi ter e tá sendo terrível também para eles mensalmente a questão do salário é e aí eu me perguntei no Twitter né e se o Grêmio pegasse ele de volta porque assim o Corinthians pagando 100% do salário a gente teria algo a perder a gente teria algo a perder olha o Luan voltou não jogou para o Grêmio não jogou bosta nenhuma tá apagado se arrastando é o mesmo daquela reta final mesmo do Corinthians ele é o terceira opção ali atrás do Campas atrás do Tassiano a quinta opção atrás do Pedro Lucas e não estão pagando nada sabe pelo menos a vinda dele acho que mexeria com a torcida de uma forma positiva né em um primeiro momento talvez ali isso que significa isso estádio mais cheio mais venda na lojinha talvez um clima nos em alguns jogos ali logo que ele chega um clima mais mais festivo assim uma torcida mais com mais pré-disposição a ter paciência a pegar junto com o time tudo que é boa notícia ajuda de uma forma mais complexa né então eu pensei nisso e algumas pessoas me responderam no Twitter não vai queimar o ídolo deixa o cara na nossa lembrança lá ganhando os títulos vai chegar aqui e aí nós vamos ter ranço cara ele já teve esse momento no Grêmio já teve sabe já teve esse momento a gente ninguém e ninguém ninguém parou de gostar do Luan porque na reta final ele tava mal sabe e agora ele chegaria sem ser a a solução que a gente acha que a gente queria que ele ainda fosse ali em 2018 19 sei lá ninguém ninguém vai depositar isso nele é tipo assim vem cara o que tu fizer lucro se não fizer nada beleza o que a gente já espera se fizer alguma coisa ótimo sabe e aquilo eu tenho um ambiente que ele não vai ter em lugar nenhum né conhece a cidade conhece pessoas do clube é ídolo do clube então assim sinceramente eu pensaria direitinho nessa história aí de o Luan de repente se é para o Corinthians pagar 100% do salário porque não porque não uma opção de meio ali a gente não tem essa maravilha toda de opções ali no meio de campo sabe e e alguém me falou assim cara alguém falou justamente isso que eu falei agora que talvez o interessante para o Corinthians seja aquele jogue né para para ter uma vitrine de repente ser repassado de alguma forma ele fosse encarar que vitrine ele vai ter na série B que vitrine ele vai ter na série B aí eu te digo meu amigo não lembro não tô aqui com o Twitter aberto para lembrar quem foi que falou mas te respondo uma vitrine maior do que na série A o Luan tem mais chances de jogar bem na série B é série B mas é Grêmio né o Grêmio é uma vitrine o Grêmio não é tão bem assim o Grêmio é o Grêmio é maior o Grêmio ainda atrai olhares de outros clubes de outros mercados né então assim a chance de ele acabar com um jogo contra o Brusque na arena do Grêmio é maior do que contra o Palmeiras não é tô falando algum absurdo aqui e óbvio que a gente não tá mais falando do Luan e para o Real Madrid para o Liverpool para o PSG não cara mas daqui a pouco é um timezinho turco que vai comprar 10% dele dá uma aliviadinha para o Corinthians pagar salários é isso que o Corinthians quer o Corinthians não quer mais recuperar o valor investido ele quer de redução de danos ele quer diminuir um pouco essa 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 perda né se algum clube só quiser pagar salário para o Luan lá fora o Corinthians já joga as mãos para o céu e eu acho que o contrário do que esse cara me disse é mais fácil isso acontecer vindo para o Grêmio numa série B do que de repente jogando no Santos que até meio saco de pancadas aí na série A Santos se não me engano tá em meio de tabela assim uma campanhazinha bem michuruca não sei é polêmico eu entendo perfeitamente também quem acha que não por algum motivo ou por outro mas mas num cenário de Corinthians pagando 100% do salário que foi o que né se ventilou aí nos últimos dias aí ontem na verdade hoje até se isso for real eu confesso que se tivesse na direção do Grêmio talvez ligaria para o Luan e aí qual é que é a tua que está pensando da vida vamos ou não vamos vem ou não vem vamos botar o Grêmio na série A entrar na história do clube de novo que que tu pensa disso qual é a tua questão física e aí tirar essa febre para numa dessas reaproximar Luanel e Grêmio feito era mais ou menos isso falou abraço e aí